Clima de inverno aqui na cozinha do Mais Saudável. Eu vou ensinar pra vocês hoje o que parece impossível. Um fondue de queijo saudável. Toda vez que a gente pensa em fondue, a gente pensa em pão e muita caloria. Depois eu vou mostrar pra vocês que dá pra gente transformar essa receita numa opção saudável pro cotidiano, pra aquela quinta-feirazinha bem geladinha, que você não quer interromper a dieta, com muito sabor. E com plus, ainda é uma receita que vai ajudar você, que não curte muito legume, a aprender a comer. Bora lá? Muita gente acha que fondue de queijo é simplesmente um monte de queijo numa panela derretido. Não é bem assim. Uma característica da maioria dos fondues é que ele leva espessante. Seja a farinha de trigo ou o amido, dependendo do país ou da região que a gente está falando da Europa. Só o nosso fondue, que é diferente de tudo, não vai levar nenhum espessante que engorda, que faz mal ou que tem glúten. A gente vai usar um espessante que está cada vez ficando mais famoso, principalmente pro pessoal da confeitaria. O goma xantana. Que é esse amiguinho aqui. Goma xantana é um espessante natural, muito utilizado na confeitaria, que traz elasticidade e aproxima a textura do que a gente tem através do glúten com a farinha de trigo. Eu resolvi colocar a goma xantana dentro da panelinha de fondue e conseguir o que é muito difícil. Aquela elasticidade, aquele fondue bem grossinho. Então você nem vai perceber e vai ficar achando que o seu fondue tem algum problema, que ele não é exatamente aquele fondue. Não. Vai ficar melhor até do que o original e bem menos calórico. Então, bora lá. A panela, estou fazendo aqui no fogão, não estou fazendo na panela de fondue. Por quê? Para agilizar, né? Estou ali com o date, quero beber meu vinhozinho. Se eu for fazer na panela de fondue, ainda mais no frio, vai demorar muito mais tempo para ficar pronto. Então, quando você quiser fazer o seu fondue de queijo, você pode fazer ele antes na panela normal e depois você leva para a panela de fondue para manter aquecido. Funciona super. E agora, se você quiser fazer o romântico, se tem uma super varanda e tal, você quer ali preparar o fondue inteiro, lindo, maravilhoso, se joga também. Mas aqui, né, YouTube, a gente vai agilizar para a gente aprender rapidinho. Então, bora lá. Panela, vinho branco. Vinho branco é muito importante na receita. Não se preocupe. Se você tiver criança e você quiser servir, a única coisa que você tem que fazer é deixar ferver um pouco mais do que eu vou colocar aqui. Eu vou deixar ferver aqui uns dois minutinhos. Quem tem criança, deixa ferver uns dez, porque aí o álcool evapora. Uh! Panela quente, como vocês podem perceber. Tchau! E tem que ser quente, tá? Porque a gente quer ferver isso aqui rápido e a gente, ao mesmo tempo, não quer perder a quantidade de líquido que tem na panela. Se a gente coloca aí para ferver devagarzinho, ele vai evaporando, 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 evaporando. Quando a gente vir, já não tem mais líquido nenhum e não é isso que a gente quer. Então, vamos só esperar ele ferver rapidinho. Eu vou aqui no meu cidão super tecnológico aumentar aqui. Ok? Já tá fervendo. Agora a gente vai colocar um dentezinho de alho. E vai esperar dois minutinhos. Esse dente de alho só entra para trazer mais sabor e equilibrar os queijos. Os queijos que a gente usa para o fondue são muito gordurosos e até um pouquinho adocicados. Os tradicionais que normalmente se usa, né, é o gruyère e o emmental. Pode-se usar o gouda também. Mas qualquer queijo que estique e puxa, tá valendo. Tipo a música da Xuxa, dá certo. Não pode usar queijo Minas. Fazer, ai, agora eu quero fazer a light, vou fazer um fondue de cottage com queijo Minas. Vai virar uma água. Tem que ser o queijo estique e puxa, tá, pessoal? Então, ferveu dois minutinhos. A gente vai tirar esse dente de alho, que tá super duro, mas tá tudo certo. E vamos começar efetivamente a botar a mão na massa. Diminui um pouco o fogo. Fim fogo médio. E vai colocando aos pouquinhos. Não importa o queijo que você quiser, tá? Eu vou começar pelo emmental, mas você pode começar pelo gouda ou pelo queijo da canastra brasileiro. Por que não, né? Coloca um pouquinho e vai mexendo. O truque aqui é o seguinte. Você só coloca mais queijo quando o queijo que tá na panela começa a derreter. Isso é importante, tá, gente? Por isso também que é importante que tenha vinho na panela. Assim, o que que tá acontecendo? Aos poucos o vinho tá evaporando e o queijo tá se misturando. Vocês tão vendo como cada vez ele tá ficando mais branquinho? Sinal que tá começando a formar o nosso fondue. Isso é mais no começo, tá? Depois vocês vão ver que eu vou aumentando a quantidade. Caiu um queijinho aqui, né? A gente faz o quê? Come, né, gente? Eu como, pelo menos. Sempre aos poucos a gente não quer que queime. Queijo queimado não rola. O fondue certo é aquele fondue bem branquinho. Agora o outro queijo. O nosso vinho praticamente evaporou todo. E ele tá cada vez mais cremoso. Acontece que ele não tá com aquela textura grossinha que é comum quando a gente come o fondue. E é agora que a goma xantana vai entrar. Eu vou diminuir o fogo um pouquinho. E manda a bala. Uh, volta aqui. Vocês vão perceber que vai demorar um pouquinho. Mas vai engrossar e virar um fondue perfeitinho. E é rápido. Vocês vão perceber que é só colocar a goma xantana. Que tudo mudou. O líquido é como se tivesse evaporado. Gente, nosso fondue tá no ponto perfeito. E agora é hora de levar ele pra panela. De fondue linda que a gente tem aqui. Que não por acaso vende no canal, né? Só por acaso. Deixa eu falar um pouquinho pra vocês uma coisa. O que eu fiz? Eu coloquei na panelinha de inox um pouco de água. E aí eu tô fazendo o quê? Um banho-maria. Que vai manter aquecido. Sem queimar nunca o nosso fondue perfeito. Se esse processo demorar muito. Esqueceu de botar água. Não tem problema, tá? Você pode pegar um pouquinho de leite. E colocar na nossa panela. Até você deixar ele na textura certa de novo. Aí você transfere pra nossa panela. Então vamos lá? Essa é a hora que eu mais gosto. Nossa, é muito lindo. E é graças a goma xantana que a gente consegue esse efeito perfeito. Eu não vou nem colocar tudo. Porque depois a apresentadora vai comer direto da panela, tá? Que já tem suficiente pra gente terminar o vídeo. Não é verdade? O resto eu vou comer direto da espátula. Agora é o seguinte. Outra característica desse nosso fondue que vai deixar ele menos calor... Gabriel, você tá bem? Gente, tá tudo bem. Todos sobreviveram aqui na cozinha e estúdio. Então como eu ia dizendo, o diferencial desse nosso fondue, além do fato de não ter um espessante calórico e que faz mal à sua saúde, é que a gente não vai usar pão, né? Porque do que adianta a gente tirar a farinha de trigo de um lado e colocar a farinha de trigo do outro? Nada. Nada. Apresento a vocês o acompanhamento do dia. Legumes. Você vai assim. Ah, legumes. Sim, legumes. Agora a gente tem que ser esperto na escolha. Legumes que combinam com queijo. Pensa só, aquela couve-flor gratinada no forno. Aquele brócolis com cheddar. O americano adora. Broccoli, cheddar. Eles fazem essa mistura sempre. Então a gente tem que pensar quais são os legumes que combinam. Eu pessoalmente já fiz tantas vezes essa receita que eu já nem penso mais. Eu escolhi alguns dos meus favoritos e trouxe pra vocês e vou explicar por que cada um é tão legal. Cogumelo fresco. O cogumelo fresco a gente não precisa nem cozinhar, porque com o próprio calor do fondue, ele fica na textura perfeita e pra mim é o que mais se aproxima da sensação do pãozinho. Cogumelo e queijo é uma das melhores misturas que existe na gastronomia. Então é uma oportunidade que você tem de se deleitar. E é delicioso, não dá trabalho nenhum. Não precisa cozinhar, é só pegar, ensiar e colocar aqui e comer. Outra que eu adoro é a couve-flor e o brócolis. Porque a gente só dá uma cozidinha bem rapidinha, pá, um sustinho, corta pequenininho e aproveita. Cheio de vitaminas, uma oportunidade incrível de fazer o seu filho e a sua filha comer aquele brócolis, que ele se recusa, agora não mais. Você acha que o seu filho não vai adorar pegar, espetar o brócolis, ficar brincando com brócolis no queijo? Vai ser sucesso! Se joga! Outro que eu amo de paixão, que é meu favorito em todos os momentos da minha vida, é a abóbora. A abóbora, ela tem um certo docinho nela, né? E de todos os que tem aqui, é o que tem mais carboidrato. Mas mesmo assim, um carboidrato muito bom. E é cheio de fibra. E você pode fazer ela assada, que ela fica meio caramelizada, assim, com um pouquinho de azeite, bem crocante. Você coloca aqui. Ou então cozidinha, que é como a gente fez. Só toma cuidado pra não deixar mole demais, porque senão quando você espetar, você vai puxar e infelizmente não vai vir nada. Só o ar. E o mais clássico e fácil de todos, tomatinho cereja, que pra mim é o mais prático, né? Porque você não tem que fazer nada. Você tira da caixinha, ele já vem até lavado. Você vai lá, pá, espeta, pá. E aí já era. Inclusive, eu vou fazer uma demonstração pra vocês. Só tô na dúvida se eu faço com cogumelo ou se eu faço, né, com tomate. Deixa eu começar com o tomate. Aproveitar esse tempo, né, que eu não tô fazendo nada. Vou colocar esse tomatinho vermelho. Olha, vermelho! Igual o que tá escrito aqui embaixo. Escreva-se da mesma cor. Então, se inscreve. Ativa a notificação. Pra você ficar sabendo quando é que você vai ter a oportunidade de fazer uma receita dessas. Ainda por cima, emagrecer, né? Olha que perfeição. Isso aqui na gastronomia é o que define um bom fondue. Que é quando a gente coloca, seja o que for que a gente quiser, colocar nessa panela. E o queijo fica e envolve todo o pão, que no caso é um tomate. Um beijo e um queijo pra você. Tchau, tchau! Desculpa, gente. Aqui, perdi até o prumo da conversa. O próximo vídeo é o fondue de chocolate, né? Mas aí, como tudo na vida é equilíbrio, fondue é gordinho mesmo. É gordinho do bem, porque gordinho é sempre bom, maravilhoso. Eu amo, sou, sempre fui, vou continuar sendo. É isso. Um beijo! Tchau, tchau!